O presidente guiniense, o Maru Sissou Kembaló e o seu homólogo do Djibouti expressaram interesse em reforçar fortemente as relações entre os dois países no âmbito da chamada cooperação Sul-Sul. Na reunião bilateral, que marcou o segundo dia da visita oficial de Ismail Omar Ghelé a Bissau, os dois chefes de Estado indicaram como áreas prioritárias da cooperação os setores da segurança, emprego e infraestruturas. No segundo dia da visita oficial do presidente da República de Djibouti a Guiné-Bissau, as lideranças dos outros países manifestaram um compromisso de ampliar as parcerias em diversas áreas, visando a melhoria das condições de vida dos seus povos. Guiné-Bissau e Djibouti, apesar de estarem localizados nas duas extremidades, leste e oeste do nosso continente, são dois países firmemente comprometidos em expandir sua cooperação bilateral e contribuir para a promoção do comércio intra-africano. Durante o encontro, o presidente de Djibouti expressou gratidão pelo convite recebido e demonstrou disposição em colaborar estreitamente com o seu homólogo guineense. Por sua vez, o presidente da Guiné-Bissau, o Marociso Coimbalo, destacou a possibilidade de gerar novas oportunidades de emprego para os jovens com as perspectivas resultantes desta cooperação. Temos matérias-primas necessárias para transformar as nossas economias e criar empregos, especialmente para os jovens. É possível aumentar a nossa produção agrícola, alcançar a autossuficiência alimentar e obter um crescimento econômico capaz de permitir um desenvolvimento sustentável e admoniante. As delegações enceraram as atividades do dia com uma visita guiada à Fortaleza de Amura, onde o presidente de Djibouti prestou homenagem depositando coroas de flores no túmulo do Amílcar Lopes Cabral. O presidente do Djibouti está na Guiné-Bissau desde ontem para uma visita de Estado de três dias, a convite do homólogo Úmaru Sissoko Embaló. Esta segunda-feira, Ismail Omar Ghele vai ser recebido pelo presidente da República para discutirem a cooperação bilateral, seguindo-se uma declaração conjunta. Durante a visita, Ghele será homenageado com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país e as delegações farão uma visita guiada à Fortaleza de Amura para a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Amílcar Cabral. No final da tarde, os dois presidentes, acompanhados por membros do governo, irão visitar o centro da cidade e a emblemática Avenida Amílcar Cabral, recentemente reabilitada. A partida de Ismail Omar Ghele está marcada para amanhã, terceiro e último dia da visita de Estado. Os organizadores e o público traçaram um balanço positivo da terceira edição do Festival Internacional do Bairro de Mindará, na cidade de Bissau. Organizado pela Associação dos Filhos e Amigos de Mindará, o evento promove, além da música guiniense, debates sobre os problemas do bairro, como a questão da urbanização ou do saneamento. Música, gastronomia e conferência acadêmica sobre o bairro de Mindará e seus problemas marcaram a agenda da terceira edição do Festival do Mesmo Bairro. Conhecer no passado como um bairro problemático, os mindarenses têm vindo, através do festival, a consciencializar a comunidade sobre como encarar os problemas atuais e propor soluções. É um bairro com problemas de vias de acesso. Estamos a pensar em melhorar isto. Então, analisar os problemas urbanísticos é uma reflexão profunda. Diagnosticarmos os problemas, propomos solução e uma das recomendações importantes é a definição de um claro plano de ação, um plano de atividade que visa uma discussão com as nossas autoridades, sobretudo a Câmara Municipal de Bissau, de melhoria de condições de habitação, de melhoria de vias de acesso. Por ser o bairro onde se localiza o maior mercado da Guiné-Bissau, Mindará tem sido confrontado com problemas graves de saneamento e de assaltos. O maior mercado do país está dentro do bairro Mindará. Portanto, o problema do saneamento é enorme. Há muita coisa que acontece aqui. Há muita complexidade social que nasceram da localização do principal mercado no bairro. A terceira edição do festival decorreu sob o lema um bairro, uma nação e uma causa. 250 adultos guineenses de quatro bairros dos arredores de Bissau receberam os certificados do curso de alfabetização. A formação contemplou ainda um reduzido número de adolescentes que concluíram a primeira etapa do curso de alfabetização. Satisfeitos por conseguirem atingir um objetivo, saber ler, escrever os seus nomes e fazer as contas através de um curso de alfabetização que durou sete meses, promovido pela ECA Social, uma fundação das Canárias, em parceria com a Direção-Geral da Alfabetização da Guiné-Bissau. A entrega dos certificados encerrou a quarta edição do programa Uma Porta Aberta, que congregou na maioria mulheres de diferentes ramos de atividade. Contrariamente às edições anteriores, este curso teve também a participação de adolescentes. A faixa etária que estamos a ter, as crianças compreendidas entre 12, 13 e 14 anos, que não tiveram oportunidade, porque muitas das vezes há vários fatores que condicionam essas crianças, sobretudo acesso à escola. De acordo com o Mame Leonil de Feio, os participantes iniciarão o próximo programa denominado Com a Escola Se Constrói Uma Nação, capítulo vocacionado à orientação para cursos profissionais. Independentemente de trabalharmos de alfabetização, mas já tem um curso profissional para não deixar as pessoas assim, do nada, né? Dando-lhe uma orientação, pelo menos, se concluíram o sexto ano de escolaridade, já tem mais capacidade de frequentar o curso, por exemplo, de panificação, corte e costura, oticultura. Para o diretor da Fundação Eca Social, o curso é para ser alargado às regiões do interior do país. A ideia é continuar com a parceria com a direção geral para chegar a mais bairros aqui em Bissau, mas também no resto das regiões. Vamos tentar ampliar a zona de intervenção do projeto. A Guiné-Bissau é, segundo dados estatísticos, um dos países com maior número de pessoas não escolarizadas. Estamos ao final do Repórter África. É o ponto final deste Repórter África. Fique bem. Fique bem.